Lançado em 2011, Precisamos Falar Sobre Kevin é um filme dirigido por Lini Runsey e baseado no livro homônimo de Lionel River. A história é centrada em Eva, interpretada por Tilda Swinton, uma mãe que enfrenta dificuldades em lidar com seu filho Kevin, interpretado por Ezra Miller, após uma tragédia que abala a vida de sua família. O filme é contado em uma narrativa não linear, alternando entre diferentes momentos da vida de Eva e Kevin, desde a gestação até a adolescência do garoto. A direção de Lini Runsey utiliza técnicas de montagem e fotografia para criar uma atmosfera tensa e perturbadora que reflete a relação complicada entre mãe e filho. As atuações de Tilda Swinton e Ezra Miller são brilhantes, com ambos os atores entregando performances intensas e convincentes. Swinton transmite bem o desespero e a angústia de uma mãe que se sente incapaz de lidar com seu filho, enquanto Miller interpreta um Kevin que oscila entre a doçura e a crueldade de forma impressionante. O roteiro, escrito pela própria Lini, em parceria com Rory Stewart, é bem estruturado e consegue transmitir a complexidade da relação entre mãe e filho. A história aborda temas difíceis como a violência juvenil, o transtorno de personalidade e a paternidade de forma sensível e realista. A história aborda temas difíceis como a violência juvenil, o transtorno de personalidade e a paternidade de forma sensível e realista.